Olá pessoal, eu resolvi fazer mais um videozinho aqui, desculpa aí pelos meus videozinhos, mas eu vejo que muita gente está com dificuldade para ler gráfico, principalmente esses gráficos aqui de estabilidade, tá? Então vamos lá pessoal, primeiro vamos entender o que é gráfico, né? Aqui no Wikipedia, o Wikipedia tem bastante coisa interessante, então o que a gente tem em um gráfico, a gente tem o eixo X, o eixo Y, coisa que todo mundo aprende lá na escola, né? O eixo X é o eixo das abscissas e o eixo Y é o eixo das ordenadas, como é que eu lembro? Eu lembro disso aqui, eu faço, eu para mim, faço isso aqui do jeito mais ridículo, mais estúpido da vida, eu chamo de abscissas, entendeu? Abscissas eu chamo de abscissas, linguagem do show da xuxa, porque eu sei que daí é com X, entendeu? É o eixo X. E ordenadas, como é que eu faço para lembrar de ordenadas? Porque eu também me confundo às vezes também. O ordenado é o seguinte, a ordem sempre vem de baixo para cima, sempre quem está mandando, está mandando de baixo para cima, então a ordem é vertical, então o eixo das ordenadas é um eixo vertical, então é o Y, tá? E é só olhar no Y, o Y é aquele que tem o rabinho aqui, então você tem essa cauda aqui, é vertical, é de cima para baixo, tá bom, pessoal? Abscissas e ordem de cima para baixo, entendeu? Eu sei, é ridículo, é estúpido, mas é assim que eu lembro. Como é que funciona um gráfico, tá? Uma coisa que a gente tem que lembrar o seguinte, quando a gente fala de gráfico, por exemplo, vou pegar o gráfico CL, CLα, por exemplo, quando eu estou falando de um gráfico CLα, o que está acontecendo aqui, pessoal? Então, se aparece no livro, se aparece na prova, falando assim, trace o gráfico CL versus α, trace o gráfico CL,α, o que está acontecendo? O que é um gráfico? O gráfico é sempre uma coisa que varia em relação à outra, entendeu? Então, se ele fala assim, trace o gráfico CL versus α, está dizendo o seguinte, que o CL varia em função do α, tá? É isso que acontece. Eu sempre brinco que é o gráfico do casamento, é o gráfico M em função de E, o marido sempre muda em função da esposa, é uma maneira muito simples de lembrar. Então, o que acontece em um gráfico, se ele fala assim, no livro, em qualquer lugar, fala assim, CL versus α, o que significa? O CL, a primeira coisa que eu estou falando, fica no eixo Y das ordenadas, e o α fica no eixo X. Se eu fosse um gráfico CD versus número de Mach, o CD ficaria no eixo das ordenadas, e o número de Mach ficaria aqui nos eixos das abcissas. Então, continuando, né? Então, por exemplo, se eu vou olhar aqui um gráfico CL,α, o que acontece? Então, sempre uma coisa, a coisa que vem na frente, varia em relação à coisa que está vindo depois. Então, o que acontece? O gráfico CL varia em função do α. Então, quem manda, como é que a gente lê um gráfico? A gente sempre lê o gráfico a partir do eixo X, tá? O gráfico a partir dos eixos das abcissas, ou abxixas, né? Como eu falo. Então, assim, à medida que o ângulo α, o ângulo de ataque, aumenta, eu vou para o eixo Y, eu faço uma projeção aqui para o eixo Y, e olho o que está acontecendo no eixo Y. Esse gráfico fica até tranquilo de ver, por exemplo, se eu tenho um α pequenininho, eu já tenho um CL aqui, o CL não é zero para um α pequenininho, entendeu? Depende se for assimétrico, né? Se for simétrico, aí o CL é zero no ângulo zero. Mas, em um perfil assimétrico, para um ângulo de ataque zero, eu já tenho um CL positivo, beleza? Essa linha cheia aqui. Esqueça essa linha tracejada por enquanto. À medida que eu vou aumentando o meu ângulo de ataque, eu vou vendo o que vai acontecer com o CL. Então, gráfico a gente sempre lê assim, lê o que está acontecendo no X. O X é quem manda. O gráfico marido e esposa. Quem manda? É esposa. A esposa manda, o marido muda. Então, vamos lá. O X, o ângulo de ataque manda, o que acontece lá no CL, entendeu? Às vezes fica confuso de ler, de entender o que está acontecendo. Então, a gente sempre tem que começar a criar o gráfico do zero, assim, né? X, Y, quem manda está aqui no X, quem sofre alteração está aqui no Y. Tá bom, pessoal? Então, é sempre isso aqui. Então, quando você fala lá, repetindo, você fala, ah, é um gráfico CD número de marque. O que acontece? Quem manda o CD está aqui no Y, o número de marque que anda. Então, o que manda, né? O número de marque que manda, a gente olha lá no Y para ver o que aconteceu com ele. Então, aqui no CL, a alfa, à medida que eu aumento o CL, aumenta o CL, aumenta o ângulo de ataque, aumenta o alfa até um ponto que eu tenho um CL máximo, até o ponto que eu tenho um stall, né? O stall, já não tenho mais, posso aumentar meu ângulo de ataque quanto quiser, mas já não tenho mais CL. É isso que esse gráfico está me dizendo. Vamos lá para o gráfico de estabilidade. Fica aqui, esse é o livro do Taylor, tá? Fica no parte 129. O que esse gráfico quer me dizer aqui? Esse é o gráfico CM, CG, alfa. O que é CM? CM é o coeficiente de momento em relação ao centro de gravidade que muda em função de alfa, tá? É isso que está acontecendo aqui. Então, CM é o coeficiente de momento, com esse CGzinho do lado aqui, quer dizer que é um momento em relação ao centro de gravidade. Deixa eu ver se eu acho um desenhinho aqui. Melhor para entender. Vamos entender o seguinte, pessoal. Para quem não é engenheiro, não lembra dessas coisas de física. Força é o seguinte. Quando eu aplico uma força sobre uma superfície e ela não gira, é simplesmente força. Pode ser pressão, pode ser aerodinâmica, pode ser, sei lá, qualquer coisa. Qualquer força, pode ser peso, entendeu? Se não girou, é simplesmente força. Agora, toda vez que eu tenho uma força que gira em relação a um ponto, no caso do avião aqui, eu tenho CG. Esse é o ponto, é o eixo que todo mundo gira. Se eu tenho uma força que gira em relação a um ponto, a gente chama isso na engenharia de momento, tá? Sempre tem um momento, tá? Então, tem um momento de pit up, pit down, que é a arfagem. Eu tenho um momento de rolamento, né? Quando estou olhando, rolando as asas, né? Para um lado e para o outro. E tem um momento de guinada, quando eu mexo aqui no leme e ele faz o avião derrapar para um lado e para o outro, tá? Então, é assim. Força é quando ela é aplicada reta. Se essa força fez girar alguma coisa em relação a um eixo, se chama momento. Então, aqui no avião, a gente tem os momentos. Aqui é o momento do thrust, tá? Aqui o thrust, tá? Aqui a atração. É só olhar aquele videozinho que eu fiz sobre a sustentação que mostra bem lá, que é lá eu não expliquei direito. Então, o thrust, ele tem uma força para cá, só que gira, tem um bracinho aqui, tá vendo? Esse thrust aqui gira em relação ao centro de gravidade, tá vendo? Que a atração não está em cima do centro de gravidade, mas está um pouquinho, um pouquinho para cima. Então, tem um bracinho aqui. Esse bracinho vai fazer esse thrust, vai fazer uma força grande girar em torno de um braço pequeno. Então, eu vou fazer um momento aqui. Então, tem um lift aqui, ó. Thrust moment, momento de tração. Aqui, o lift da asa, né? A sustentação da asa também vai girar em torno do centro de gravidade, desse bracinho pequenininho aqui. Então, o que vai acontecer? Eu estou girando, o lift também vai ter um lift moment, que também vai ter um momento de sustentação, um momento causado pela força de sustentação. Então, por isso que tem essas flechas aqui mostrando, né? Que daí o avião tem uma tendência de pit down, tem uma tendência de arfagem negativa, de ele virar para baixo, né? Então, tem o peso, o peso já está aplicado no CG, o peso não faz momento, tá? Importante, porque o peso não tem nenhuma distância em relação ao centro de gravidade, ele está em cima do eixo, então, ele não faz momento. O único que faz um momento aqui de pit up é o arrasto, porque tem o arrasto, a força arrasto, multiplicado por um bracinho aqui, ó. Multiplicado por esse bracinho pequenininho aqui. Então, o arrasto faz um momento de... O arrasto, essa força, faz um momento em relação ao centro de gravidade, faz um momento de pit up, ele joga para lá, entendeu? Então, o tração, ele tem esse momento em relação ao centro de gravidade, ela puxa para baixo. O lift, que está para cima, tem um momento em relação ao centro de gravidade, puxa para baixo. E o arrasto, que está trabalhando aqui, ele tem um momento em relação ao centro de gravidade, ao contrário, que ele puxa para cima. Então, esse avião é instável. Se a gente for ver aqui, nesse gráfico, eu tenho aqui, ó, que a fuselagem sozinha é desestabilizante, a asa sozinha é desestabilizante, tem que colocar aqui a tração sozinha, desestabilizante. Quem é que equilibra toda essa galera? É a cauda, o conjunto de cauda. Inclusive, tem que tomar cuidado, o conjunto de cauda é o estabilizador vertical mais o leme, tá? Ele é bem estabilizador aqui, tá? Está vendo que esse desestabiliza, esse aqui é bem desestabilizador. Então, o resultado, a resultante disso aqui, dá essa linha, essa linha aqui que não está tracejada, essa linha contínua aqui, tá? Então, vamos entender o que acontece aqui no gráfico de estabilidade. O gráfico de estabilidade, como eu te falei, é um gráfico cm em torno do cg alfa. Quem é que muda em relação ao outro? O coeficiente de momento é que muda em relação ao alfa, tá? Então, para entender a estabilidade, vou pegar aqui o exemplo do João Bobo. O João Bobo é o melhor exemplo, acho que para explicar a estabilidade. O que ele é? Ele tem uma estabilidade quando ele fica de pé, se eu mexo o João Bobo um pouquinho para cá, o que vai fazer? Ele vai voltar para a posição de equilíbrio dele. Se eu dar uma porrada no João Bobo, igual o moleque fez aqui, dar uma porrada no João Bobo, o que faz? Ele vai voltar para a posição de equilíbrio, mas com um coeficiente de momento maior. Inclusive, até pode bater na criança de volta aqui, né? Então, se você empurra um João Bobo bem de levezinho, ele volta com um momento menor. Se eu dou uma porrada mesmo, se eu dou um peteleco forte aqui no João Bobo, o que eu vou fazer? Ele vai cair, vai sair da posição de equilíbrio, mas vai voltar com tudo. Ou seja, ele tem um momento restaurador bastante grande, tá, pessoal? O que esse gráfico quer me dizer é exatamente isso aqui. Então, eu tenho um avião viajando aqui em cruzeiro, num Alpha Trim. O que é Alpha Trim? É um ângulo de ataque de equilíbrio. Que valor é esse? Não importa o valor. O valor é quem varia de avião para avião, entendeu? E varia de avião para avião, varia também das condições, varia se está pesado, se não está pesado, se está chovendo, se não está chovendo, enfim. Varia um monte de coisa. Mas tem um certo ângulo de ataque que o avião está em equilíbrio, entendeu? Então, aqui no X, CM, Alpha, CMY, Alpha, X. Aqui no X, nas abscissas, eu tenho o ângulo de ataque. Nas ordenadas, eu tenho o momento aqui, tá? Uma coisa importantíssima, importantíssima, que pode mudar na prova, pode mudar em outro livro, muito importante. O autor do gráfico aqui, o Taylor, ele falou que momento positivo, entendeu? É o momento de pit up, é o momento que faz o nariz subir. E momento negativo, é o momento que faz o nariz descer, tá? Por isso que esse gráfico tem essa inclinação aqui. Cuidado que isso aqui pode ser mudado, entendeu? Porque isso aqui é definição, tá, pessoal? Isso aqui é definição. Isso aqui não é, entendeu? Uma coisa da física nem nada. O cara simplesmente arbitrou, o cara chutou. Ele falou assim, ó, eu quero que toda vez que o momento de pit up, toda vez que o nariz, que o avião, né? Que o nariz do avião suba para cima, seja um momento positivo. E toda vez que o nariz do avião desça para baixo, seja negativo. Então, vamos lá para o DCS World aqui, ó. Vou até mostrar aqui o P3D, ó. Isso aqui temos um belíssimo C3-7. Ele está no Alpha Trim, ó, tá vendo? O avião, ele voa com o seu nariz empinadinho, bonitinho aqui. Ele está no Alpha Trim, tá? Ele está em equilíbrio aqui. Deixa eu até olhar aqui. Onde que eu coloquei? Até coloquei aqui a definição de ângulo de ataque. A definição de ângulo de ataque que é é o ângulo da corda em relação ao fluxo não perturbado, ou seja, o fluxo é o vento relativo, entendeu? O professor fala uma coisa que me deixa em dúvida lá, mas, enfim, eu achei essa figura aqui também. Essa figura também mostra a mesma coisa, que é o ângulo de ataque é é o ângulo em relação ao... Aqui ele fala do pit, né? O ângulo de pit e vetor velocidade. Eu não concordo muito com isso aqui. Para mim, ângulo de ataque é isso aqui. É o ângulo entre a corda, né? A linha da corda e o vento relativo. Tá? Então, o que a gente tem aqui no P3D, por exemplo, é isso. Eu tenho um vento relativo que está vindo aqui de frente, né? O avião está voando para lá, para a direita. Então, eu tenho um vento relativo que está vindo aqui da esquerda. E está batendo na asa aqui. A linha da corda fica aqui, ó. Né? Tá aqui a linha da corda. Então, acompanha. Então, o ângulo entre a linha da corda e o vento relativo é o ângulo de ataque. Olhando aqui, não é todo avião que tem isso aqui, né? Mas isso aqui é um 737, lindo e maravilhoso, modernão. Ele tem aqui, ó. Eu estou com um ângulo de ataque aqui de 4.2, entendeu? Até tem um colega aí que mandou, né? Falou lá, ele é piloto real, ele falou lá que no Airbus é 2.5. Está 4.2 porque eu estou muito lento aqui. Mas, enfim, isso aqui é outra questão. É só para mostrar, entendeu? Os aviões modernos, eles mostram o ângulo de ataque aqui, tá bom? Esse ângulo de ataque varia. Então, para esse momento, para essa condição, para esse lugar aqui, o Alphatrim do 737 é 4.2. Mas não se prenda a valores, entendeu? Eu só quero mostrar que existe um equilíbrio, que ele existe um ponto de equilíbrio, tá? Vamos aqui para o DCS World. A gente vai brincar um pouquinho aqui. Esse aqui é um T-51. É um avião chamado T-51. É um avião da Segunda Guerra Mundial. E na Segunda Guerra Mundial, como é que os caras faziam sem piloto automático? Não tinha piloto automático? Eles trimavam o avião, ou seja, eles ajustavam o avião tão bem, mas tão bem, que eles conseguiam voar grandes, grandes distâncias. Eles amarravam um elástico aqui nos comandos, entendeu? O cara diz que eu conseguia dormir, entendeu? Eles trimavam o avião tão bem que eu conseguia até dormir. Então, eu estou com o avião aqui nivelado, bonitinho. Vou colocar aqui para fora. E vou sofrer o seguinte. Eu vou fazer o que nesse avião? Uma coisa... Vou fazer o seguinte. Vamos dizer que eu tenha um vento bottom-up. Vamos dizer que eu tenha um vento, uma turbulência bottom-up. Ou seja, de baixo para cima. O que vai acontecer com o meu nariz da aeronave? Ele vai subir. O nariz da minha aeronave vai subir. Qual que é o momento restaurador que eu tenho para voltar para o equilíbrio? Ele tem que fazer um pit down. Mostrando que fica mais fácil. Então, eu estou voando aqui, o equilíbrio tem que vir aqui. E aí, de repente, eu sofro de vento de baixo para cima. Beleza? Sofrer um momento de baixo para cima. O que vai acontecer com o meu avião? Olha, ele já está começando a voltar para o equilíbrio lá. Ele vai ter um momento que ele vai voltar para o equilíbrio. Vou fazer isso aqui no outro. Vamos ver que eu sofro uma turbulência de baixo para cima. Sofrer. Sofrer. O que eu falei? O que eu falei? O que eu falei? O que eu estou lá? Vamos ver que eu sofro uma turbulência de baixo para cima. O que acontece? O outro, o que ele faz? Ele já começa o nariz dele a voltar para a posição de equilíbrio. Ele já começa a voltar nivelado. Vamos para o gráfico para a gente entender melhor. O que acontece no gráfico? Então, eu estava voando com o meu P-51 bonitinho. Sofri um vento bottom-up. Sofri um momento. Sofri. Ele fez o meu nariz subir. Se ele fez o meu nariz subir, o que aconteceu? Ele aumentou o ângulo de ataque. Aumentou o ângulo de ataque do meu avião. Como é que eu leio o gráfico? Eu leio do X. Então, se aumentou o ângulo de ataque do avião, eu vou para o Y. Aqui para cima, não tem nada. Vou para o Y. Aqui para baixo, tem. Entendeu? Qual é o momento que eu preciso para ele voltar para a posição de equilíbrio? Eu preciso de um momento negativo. Eu preciso de um momento de pitch down. Entendeu? É negativo por quê? Porque a física manda? Não. Porque o Taylor falou que toda vez que eu tenho um pitch negativo, então, o pitch para baixo, de nariz para baixo, é negativo. Tá? Entendeu? E o professor pode mudar isso aqui na prova. Entendeu? Eu tenho que tomar cuidado com isso. Então, voltando. Eu estava lá em equilíbrio. Sofri um vento de baixo para cima, que fez meu ângulo de ataque subir. Se meu ângulo de ataque subir, eu olho aqui para o Y, não acho nada. Eu olho aqui para o Y, opa, achei. O que significa? Eu preciso de um momento negativo para jogar o nariz para baixo e levar a minha aeronave para a posição de equilíbrio. Tá? É o que acontece aqui no DCF. Por exemplo, eu voando, eu forto aqui, eu voando, eu preciso de um pitch up, sofro, um, bota um up aqui, né? O que o avião vai fazer? O narizinho dele vai começar a descer. Então, se ele sofrer um pitch up, qual que é o momento que eu preciso ter para ele voltar para a posição de equilíbrio? É o momento de nariz para baixo. Então, momento negativo. Momento negativo, voltei para o equilíbrio. Então, é isso que acontece aqui. Se ele sofreu, né, um ângulo de ataque, se ele sofreu alguma coisa que fez o nariz dele subir, ou seja, o ângulo de ataque subir, o que ele precisa para voltar para o equilíbrio? Um momento negativo que faz ele voltar lá para a posição de equilíbrio. O contrário também é verdadeiro. O que acontece? Se eu tenho um top-down, se eu tenho um vento, alguma coisa, algum comando que eu dê, que faz com que o meu ângulo de ataque diminua, eu olho no Y. Opa, aqui para baixo não tem nada. O que tem? Aqui para cima tem. O que aconteceu? Então, toda vez que eu tenho um ângulo de ataque, toda vez que eu faço, que tem alguma coisa que eu faça o meu ângulo de ataque diminuir, qual que é o momento que faz ele voltar para a posição de equilíbrio? Aqui é um momento positivo, é um momento de pit-up, é um momento que faz ele voltar para o nariz, para a posição de equilíbrio. Vamos lá para o DCS para a gente entender melhor. Então, vamos lá. Estou voando, tranquilão. Tem alguma coisa que faz o meu nariz cair. Pum! O que aconteceu nesse momento? Meu ângulo de ataque diminuiu. Meu ângulo de ataque diminuiu. Qual que é o momento restaurador que eu preciso para voltar para a posição de equilíbrio? Eu preciso de um momento de pit-up. No caso do Taylor, o que ele falou? Que momento de pit-up é positivo. Então, o que vai acontecer? Ele vai voltar para a posição de equilíbrio. Está rolando? Ele vai voltar para a posição de equilíbrio. Pronto. Ele vai ter a posição de equilíbrio. Beleza? Então, é isso. No gráfico, como é que a gente interpreta isso no gráfico? No gráfico, enfim. Se eu estava lá com o avião voando, se eu sofri alguma coisa top-down, alguma coisa que fez meu nariz baixar, meu ângulo de ataque diminuiu. Vem aqui para o X. Olha aqui no Y, não acho nada. Olha aqui no Y, eu baixei. O que eu tenho para voltar para a posição de equilíbrio? Eu tenho um momento positivo. Entendeu? Por quê? Porque o Taylor falou que é positivo. Então, eu tenho um momento de pit-up. Então, se o meu nariz estava para baixo, eu preciso de alguma coisa que volte na posição de equilíbrio. Então, o que ele precisa? Nariz para baixo. O que eu preciso ter? Preciso ter um momento que faça o meu nariz subir. Então, ele falta aqui para a posição de equilíbrio. Tá? Espero que tenha ficado mais claro. Entendeu? Espero que eu não tenha atrapalhado muito. Deixa eu aqui no DCS, né? Mostrar mais uma vez. Vou lá voando. Vou lá voando. Tem alguma coisa que faz o meu avião diminuir o ângulo de ataque. Bom, diminui o ângulo de ataque. Qual é o momento que eu preciso para voltar para o concilíbrio? O momento de pit-up. Então, ele começa devagarinho a voltar para a posição de equilíbrio. que é a sobreposição do alfa-prim que ele faz. Beleza? É isso que é o gráfico de estabilidade. Vamos ler o gráfico de estabilidade. De estabilidade horizontal. Esse aqui é o vídeo que eu fiz do Bonanza lá, né? Então, vamos dizer que no sentido anti-horário, eu tenha dito... O Taylor falou o que é essa. Eu tenha dito que o momento é positivo no sentido anti-horário e é negativo no sentido horário. Então, o que acontece? Tem um alfa-prim. Ele está voando aqui. O que acontece? Se eu sofro um derrapamento por causa de um vento, algum comando, alguma coisa, qual que é a tendência do meu avião estável? Se eu sofri um ângulo positivo, positivo anti-horário, positivo para a esquerda, foi o Taylor que me falou, que é positivo, negativo. Se eu sofri um ângulo anti-horário, que ele chamou de positivo, qual que é o momento que eu tenho que ter? Tem que ter um momento no sentido horário, que o Taylor também achou de positivo aqui. Se eu tenho um escorregamento aqui para a direita, um side-slip angle, um ângulo de derrapamento negativo, ele chamou para a direita de negativo. O que acontece? Ou seja, sofri um ângulo para a direita, ele chamou de negativo para a direita. Então, eu olho aqui no x, não acho nada no y, vou achar aqui no y aqui embaixo. Qual que é o momento restaurador que eu tenho aqui? É o momento negativo. Então, esse momento vai me fazer voltar lá para o ponto de equilíbrio. Então, é o seguinte, vamos dizer que o Taylor inverta, ou que na prova seja invertido aqui, que eu diga que para a direita eu tenho um side-slip negativo, entendeu? Essa curva muda, essa curva vai ser inclinada para baixo aqui, entendeu? Mas, enfim, no livro do Taylor, ele falou, toda vez que eu sofro um ângulo para a esquerda de derrapamento, é um ângulo positivo. Então, qual que é, se eu sofri um ângulo positivo, qual que é o momento que eu tenho que ter? Vou olhar aqui no y, ah, é um momento de guinada, né? Um momento de guinada positivo para me voltar aqui para a origem, para a posição de equilíbrio. Se eu tiver aqui pelo Taylor, ele falou que para a direita é negativo. Então, para a direita é negativo, o que que acontece? Eu vou olhar aqui, opa, teve um para a direita, tive um ângulo negativo. Vou olhar no x, não acho nada no y, acho aqui embaixo. Opa, o que que eu tenho? Eu tenho um momento restaurador negativo. Daí, esse momento vai voltar. E é igual a história do João Bobo lá, vai fazer ele voltar aqui, né? É igual a história do João Bobo. Se eu der um toquinho, o momento é fraquinho, já volta. Se eu der uma porrada lá do João Bobo, ele vai voltar com tudo, vai voltar com um momento grande, ó. Se eu andar um pouquinho aqui no ângulo x, eu tenho um pouquinho no ângulo, no eixo y. Se eu andar um tantão no eixo x, fiz um ângulo de derrapagem grandão, qual que é o momento? O momento restaurador vai ser grandão também, ó. É igual ao João Bobo. Deu um toquinho, a força que volta é pequenininha. Deu uma porrada, deu um golpe muito forte, a força que volta é bastante grande aqui. Beleza, pessoal? Espero que me ajude vocês. Me confunde também, mas espero que ajude todo mundo aí. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.